Em 2010, foi criado em Santa Catarina o programa Gestação Múltipla. Ele garante auxílio financeiro do Estado para mães que dão à luz a três ou mais crianças na mesma gravidez. Nesse mesmo ano, nasceram em Braço do Norte, no sul catarinense, a Evelyn, a Vitória, a Isadora, a Samanta e a Poliana. A mãe das meninas explica como o benefício de R$ 502,60 por filho foi fundamental. É com este que eu coloco a comida na mesa e consigo criar e dar conforto para as minhas cinco filhas. Quem tem múltiplos sabe que os gastos são bem maiores e com cinco de uma só vez, sendo mãe solo, as dificuldades também são bem maiores. Saber que eu vou estar amparada por esta lei me deixa com certeza mais segura. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, que está em vigor desde janeiro de 2022, mudou as regras do programa. A alteração principal foi da idade limite para receber o auxílio. O pagamento era encerrado quando as crianças completavam 12 anos. Agora o benefício continua até os 18. Essa mudança permite que as cinco meninas de Braço do Norte continuem a receber o benefício. Para isso, os pais devem morar no Estado há pelo menos dois anos. Além disso, devem estar inscritos no Cadastro Único, CAD único do governo federal. É necessário ainda comprovar renda de até 75% do salário mínimo por membro da família.